Olha as valsas aí, essa daqui com o caminhão em cima, o rio está muito baixo, baixo mesmo. Lá na frente tem um carro, um tento, não sei se aquele carro aí caiu ou se já vem de longe. Então galera, aqui continuando o vídeo, as valsas lá, o caminhão lá na valsa, como o rio está muito baixo, eu nem sei se elas estão circulando, não é? Porque o rio está baixo, baixo. E lá na frente tem um carro. Continuando o vídeo, olha só esse carro onde ele veio parar. Ninguém sabe se ele desceu daqui de cima ou ele veio de muito longe, através das águas do rio. Tchau. 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 Tchau.